Para quem o senhor serve um tacacá? Conte os nomes. Gosta de tacacá, candidato? Com certeza, mas sem goma. Sem goma. Aqui nós temos um quadro, nas cuias aqui tem personalidades da política amazonense. E aqui o senhor vai servir ou não, depende do nome da personalidade. Pode escolher que eu tiro aqui para o senhor a cuia. Essa aqui. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. A câmera, na quadro. Vamos lá. Caio André. E aí o que você quer? O senhor serve tacacá para o Caio André ou não serve o tacacá para ele? Na verdade, provavelmente eu não vou servir para ninguém, porque eu acho que eu só tenho que servir a população, não aos políticos. Então não. Não serviria. O senhor pode pegar mais uma cuia, por gentileza. Aqui. Deixa eu pegar aqui e mostrar. O senhor serviria tacacá para o Lula? Com certeza não. Se ele não serve para o Caio André, eu quero gerar para o Lula. Por que para o candidato? Porque como eu falei, eu não estou a serviço de ninguém, de nenhum político. Eu estou a serviço da população. Se você me trouxer aqui um cidadão que não tenha mandato para servir, eu sirvo com o maior prazer. Aos políticos, não. Perfeito. As personalidades políticas estão aqui na cuia. Mais uma vez eu vou perguntar. O senhor serviria um tacacá para Davi Almeida? Piorou. Ele é uma pessoa que eu não serviria nem se ele sair do mandato, fosse como cidadão, porque eu já denunciei muitas coisas na sua gestão e a não ser que ele venha a público e se retrate e traga ali as informações quanto às denúncias que foram feitas, até segundo momento eu não acredito que ele seja uma pessoa que tem boas intenções para a cidade de Manaus. Ok. Mais uma vez, tem mais um cunha aqui. Vamos ver isso para quem o senhor serve, o tacacá. Aqui para Roberto Cidade. Serveria? Político. Como eu falei, eu servo para a população, não para político. Exatamente. Essa é a nossa dinâmica, né? Pode escolher mais um. Mais uma vez tem mais aqui. Tem mais cunhas com mais personalidade. E a gente vai insistir. O senhor serve tacacá ou não serve? Escolha o nome. O senhor pode escolher o nome agora para servir ou não? Eu vou escolher o nome de uma cidadã, da dona Maria Mar, por exemplo, que é mãe de autistas e tem a dificuldade de acessar ali os seus direitos, de colocar um mediador para acompanhar os seus filhos nas escolas da Secretaria Municipal de Educação. Para ela eu sirvo, cidadã. Para o seu José, para a dona Maria, para todas as pessoas que estão na cidade de Manaus e não têm acesso aos seus direitos, com certeza eu sirvo um tacacá, sirvo um café da manhã inteira, se quiser. Perfeito. Tem mais cunhas aqui? Ok. Vamos lá, com a dinâmica. O senhor serve o tacacá para o senhor mesmo? Para mim eu me sirvo, eu tenho que comer. Se botar na minha frente eu tenho que comer. Por que o senhor serve para o senhor mesmo, então? Defenda isso. Não, se eu chegar num restaurante eu vou ter que pegar e comer o tacacá, né? Então eu vou me servir. Perfeito. Bora, pode escolher outra. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver para quem o senhor vai servir o tacacá. Senadores do Amazonas, pré-candidato, o senhor serviria ou não? É a mesma resposta. Eu não sirvo para políticos, eu sirvo para a população. Se a gente pegar ex-senadores como o Jefferson Pérez, aí talvez eu servisse, porque ele é uma pessoa que tem uma história sensacional, referência para todos os políticos no estado do Amazonas. Mas, para quem tem mandato e está lá hoje, eu creio que não. Com exceção talvez do Plínio Valério, porque é do nosso partido e nós temos uma cortesia para quem está na federação. Perfeito. Tem mais aqui? Aqui. Deixa eu ver essa aqui. O senhor serviria no tacacá para os deputados federais do Amazonas? Mesmo diagnóstico, mesma resposta. Eu só sirvo para a população. Aos políticos eu estou sempre contra. O que o senhor tem a falar sobre os deputados federais do Amazonas, pré-candidato? Nós temos uma bancada federal relativamente atuante e nós nos unimos de maneira muito dedicada para defender a Zona Franca de Manaus, mas falta uma certa articulação para outras pautas, como a economia de gastos públicos, como combater o aumento de impostos e a disparada dessas taxas em impostos do nosso país, entre outras coisas. Ainda dá tempo de mais? Tem mais duas aqui. Vamos ver. Vou começar a responder mais devagar. Vai limpar. Já tem tempo. O senhor responde, serviria um tacacá para o Wilson Lima ou não? Também não. Por quê? Pelo mesmo motivo dos outros deputados e vereadores e assim por diante. Eu sirvo à população e não aos políticos. Ainda mais aos políticos que eu denuncio, como denunciei o governo do estado ali em janeiro por conta daquele episódio lá de segurança pública. Conforme o nosso quadro, a gente continua insistindo. Para quem que o senhor serviria um tacacá ou não? Aqui para a última que sobrou. Bolsonaro. Político. Eu só sirvo à população. É o mesmo raciocínio para todos, sem exceção. Perfeito. Tem uma explicação? Tem tempo. É. 28 segundos. Uma explicação? Por quê? Olha, a minha ideologia e o que eu proponho para a população é que nós tenhamos ali um rompimento para com todos os que têm mandato no estado, todos os que tiveram e assim por diante. E por isso eu acredito que a gente tem que defender uma renovação de praticamente 100% nos quadros políticos do nosso país. E tanto o Lula quanto o Bolsonaro são pessoas ali que envolveram o nosso país na polarização. Nós achamos que a polarização faz bem para o país. Acabou o tempo, candidato. O senhor pode se posicionar aqui para aquela câmera ali, está vendo? O senhor tem agora um minuto a três. Tá bom. A três. O senhor tem um minuto agora para fazer as suas considerações finais e falar diretamente para o eleitor, tá bom? Vamos lá. Relógio na tela. Só um minuto. Três, dois, um. Pode ir. É difícil hoje falar de políticas públicas quando a Prefeitura de Manaus não divulga de maneira clara e não obedece a todos os pedidos de acesso à informação via lei de acesso à informação. Nós temos ali um exemplo onde a Prefeitura de Manaus atendeu a um pedido do veículo de comunicação, mas não atende aos pedidos enviados pelo nosso próprio gabinete. Desde a época de vereador, nós temos ali solicitações de acesso à informação para saber onde e quanto, por exemplo, que é gasto no asfaltamento da cidade de Manaus. Mas, infelizmente, eles divulgam apenas através de uma plataforma criada pela própria Prefeitura de Manaus informações insuficientes para a fiscalização. É inadmissível que uma lei federal não seja cumprida para com todos os cidadãos e, pior ainda, não seja respeitada quando a gente tem um representante da população brasileira querendo saber onde é que estão gastando o dinheiro do povo, onde é que estão gastando o seu dinheiro. Então, fica aí a dica para o Prefeito de Manaus. Nós precisamos de mais transparência e, se não gostou, bebam água porque vão ter que me engolir. Acabou o tempo, pré-candidato. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa sorte aí na disputa, tá bom? Boa sorte. Muito obrigado também. Gente, e esse foi o Norte em Eleições de hoje.